Olá e bem-vindo ao It Manhã, o seu canal de notícias diárias, mundiais, nacionais, regionais, eventos do campus, esportes e previsão do tempo. Eu sou Jace Nogueira. O candidato presidencial Pete Buttigieg mantém sua bela liderança na segunda rodada de resultados divulgados na noite de terça-feira pela Convenção Política de Iowa. Com 71% dos votos contados, Buttigieg tem pouco menos de 27% dos votos e pouco mais de 25% para Bernie Sanders. Os dois líderes democratas têm 10 delegados para o DNC do próximo verão. Elizabeth Warren, com 18%, e Joe Biden, com 15%, completam os quatro primeiros. Warren alcançaria os quatro delegados restantes. Nenhum vencedor oficial foi determinado, já que os candidatos voltam seu foco para as primárias de New Hampshire da próxima semana. O presidente Trump diz que houve, nas palavras dele, grande retorno americano. Entregando seu terceiro Estado da União na terça-feira, Trump disse que a nação está prosperando e é altamente respeitada novamente. Ele disse que o tempo de decadência econômica acabou. Trump disse que a economia e os militares estão na melhor forma possível. Ele observou que o Estado da União está mais forte do que nunca. De pé na Câmara, onde ele foi acusado em dezembro, Trump não apertou a mão da presidente da Câmara, da Câmara Democrática Nancy Pelosi, quando ela lhe estendeu a mão. O número de mortos pelo coronavírus continua aumentando. Na quarta-feira de amanhã, a doença respiratória matou 492 vidas, 67 a mais do que no dia anterior. Houve mais de 24 a 500 mil infecções confirmadas em todo o mundo. A grande maioria na China, onde o surto começou. O número de infecções aumentou 20% em dia, em um dia. A autoridade da China, da saúde chinesa, disse que 80% das mortes são de pessoas com mais de 60 anos. Agora as notícias do entretenimento. As vendas de músicas estão aumentando para Jennifer Lopes e Shakira, após o show do intervalo no Super Bowl. Mais de 100 milhões de pessoas assistiram ao jogo de domingo, tornando-se o décimo Super Bowl mais assistido de todos os tempos. J-Lo e Shakira fizeram um show de alta energia no intervalo. E os relatórios de vendas da News & Music dizem que os hits que elas apresentaram tiveram um aumento de 1.000% após o jogo e venderam mais de 16 mil downloads digitais. O sucesso da Shakira, Whenever, Whatever, vende mais. A série original da Disney Plus, The Star Wars The Mandalorian, estará de volta para a segunda temporada em outubro. O CEO da Disney, Bob Eger, falou sobre o programa durante uma teleconferência de resultados na terça-feira. Ele também sugeriu mais personagens e novas direções para o show, que se tornou uma sensação na internet graças ao personagem Baby Yoda. Eger disse que o programa tem sido um bom investimento para o serviço de streaming da Disney, observando que 65% dos espectadores assistiram a pelo menos 10 outras programações. Além disso, spin-offs antecipados das propriedades da Marvel, na Disney, The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision estrearão em agosto e dezembro. Vamos checar agora as temperaturas para o dia de hoje. Hoje estará parcialmente ensolarado, com alta de menos 2 graus Celsius. Hoje à noite, veremos o céu claro e uma máxima de menos 9 graus Celsius. E amanhã estará ensolarado, principalmente com alta em torno de 0 graus Celsius. Obrigada por se juntarem a nós. Tenha certeza sobre as programações mais recentes na UIT TV, em nosso site e na página do YouTube. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho